Que não venhamos a permitir que os bancos vazios da igreja nos intimidem a ponto de pensarmos ser necessário a adaptação das coisas da igreja com as coisas do mundo para encher os lugares vazios. Aqueles que querem a verdade vão ser sim atraídos pela verdade e vão ficar pela verdade. Agora, aqueles que se atraem pelas coisinhas que se parecem com o mundo, vão em um dia, mas no outro voltam para o mundo, pois no mundo vão ter aquilo que se foi oferecido com muito mais força. E não adianta os esforços. Que não venhamos a entristecer a Deus dando desculpas de que estamos introduzindo as coisas do mundo na igreja para atrair fulano ou cicrano. Pois antes vale agradar a Deus do que a homens. E Deus não aceita qualquer coisa. Nem todos os caminhos levam a Deus. Somente um, que é Jesus, seguindo a Bíblia como regra de fé. E apenas isso. Amém. Sabe, eu já cansei de ouvir isso. Temos que fazer isso ou aquilo para atrair os homens para a igreja. Olha, essa ideia não cola mais. Mas, na verdade, nunca nem colou. Misturar o santo com o profano, o impuro com o puro, é sim desagradar a Deus. De que adianta fazer músicas com letras maravilhosas, se o ritmo é proveniente do mundo, o ritmo é abominável a Deus. A palavra profano não significa nada menos do que comum. E a palavra impuro significa impuro mesmo, sujeira, imundice e coisas que Deus abomina. Obrigado, helicópteros. Uh! Beijo, cara. É certo que em momento algum devemos misturar coisas santas com coisas impuras. Mas, no dia a dia, não há problema nenhum colocar coisas profanas no nosso dia. Calma que eu vou explicar. Não estou ficando tão doida assim, não. Coisas profanas, eu já disse, são coisas comuns. Então, qual o problema de você ir em um restaurante, que é um lugar comum, que é um lugar santo, e comer alguma coisa? Claro, desde que você tenha consciência do que você está colocando no seu prato, né? Porque tem coisa no restaurante que eu fico, ei, que negócio, mas ok, passa pra próxima, lava a salada, lava as coisas integrais, uhul, aí sim. Mas, como diz lá no contexto do capítulo 10 de Levítico, do santo com profano, do impuro com impuro, está falando também, no contexto geral, de ocasiões e momentos sagrados, que mereça reverência. Isso, nem coisas profanas devem entrar, nem coisas comuns devem entrar. Por mais que não tenha problema no resto do dia a dia, claro, se você prestar atenção para que a coisa profana não vire coisa impura. Beleza? Por exemplo, uma piada sadia, se é que eu posso chamar isso de piada, então, não sei o conselho do termo, fiquei muito técnica fazendo isso. É, essa piada, essa brincadeira, não tem problema nenhum ser feita no decorrer do dia, tem várias horas propícias para ser feito. Mas, no momento do culto, no momento sagrado, a gente parava, se acalmava e tinha reverência exigida. Não era algo como um quartel, obviamente, mas era mais tranquilo, relaxava e prestava atenção. Isso, cachorrinho, vai que eu dou a tua filhote, vai, agora tem filhotinha em casa, depois eu mostro. Agora, se eu, coisinha criaturinha, assim, da ralé do mundo, me incomodo com tanta coisa que tem introduzido na igreja, fico tão triste por ver isso, que em dia era Deus, o Criador do Universo que tem tanto carinho por nós. Olha, Deus não faz as regras dele por mero capricho de um... Ele faz as regras porque tem uma lógica a ser seguida. Como um pai fala para o filho, não coloca o dedo na tomada porque você vai levar um choque. O filho vai lá e obedece, coloca o dedo na tomada. Não é o pai que está querendo dar um choque na criança, mas a desobediência da criança tem essa consequência. Com Deus é a mesma coisa. Ele fala para a gente o que é para ser feito, Ele mostra para nós, Ele diz com todo carinho o que pode e o que não pode fazer, mas Ele também dá a escolha. Escolher entre a benção e a maldição, mas Ele também pede para você escolher a benção. Olha, para Deus é assim, o que você está vestindo, o que você está ouvindo, o que você está comendo, o que você está sendo, o que você está vendo, o seu caráter, você em si está mostrando para Ele. Se você serve e o ama, ou se você está ali só porque seus pais mandaram você ir para a igreja, ou se você está ali só porque, ah, não tem nada para fazer sábado de manhã, ou se você está ali porque não tem nada para fazer sábado de noite, ou algo assim. Deus quer um amor de verdade, Ele não quer um amor leviano, Ele não quer um amor robótico por obrigação. Ele te amou tanto. Por que a gente fica fazendo essas gracinhas, fica enrolando, dizendo, ah não, mas é porque é assim, ah não, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver, gente. Se não tivesse nada a ver, Deus não teria mandado escrever essas coisas na Bíblia. Se não tivesse nada a ver, não estaria no Espírito de profecia. Se não tivesse nada a ver, não estaria no manual da igreja. Se não é para levar tudo ao pé da letra, então eu não quero nem ser cristã. Porque cristianismo é ao pé da letra. Jesus levou as suas verdades ao pé da letra e morreu por isso. Por que eu então vou ficar dando desculpinha? E olha, eu posso falar isso, eu posso falar isso porque eu já dei tanta desculpa nessa vidinha. Essa vidinha é tão pequenininha, eu dei tanta desculpa, me arrependo tanto por isso. E Deus ali me amando, me esperando. E eu continuava dando desculpinha. No capítulo 21 do Grande Conflito, está falando assim, Ai, que temível extensão está a amizade do mundo, que é a inimizade contra Deus, sendo acariciada entre os professores seguidores de Cristo. Não é o mundo que está desorientado. Não é o mundo que está arranjando desculpa. É a igreja. É a igreja de Cristo. Essa questão do santo com profano, do santo com impuro, me fez muito forte, me tocou muito forte, quando eu lembrei das aulas de matemática. Eu lembro do professor ele dizendo, ó, sinais. Positivo com positivo dá positivo. Agora, negativo com negativo dá negativo. Mas positivo com negativo também dá negativo. Isso significa o quê? Que coisas santas com coisas santas vão ser santos. Coisas impuras com coisas impuras ou profanos com profanos vão ser impuros ou profanos. Mas agora se misturar santo com profano, santo com impuro, vai ser impuro ou profano. Se perguntar se vale a pena perder a eternidade inteira, as maravilhas da eternidade inteira, por uma bobeirinha, foi minha mãe que falou pra mim. E por causa dela, o Espírito Santo me tocou de várias formas. Porque valia a pena, então, por causa de uma música, perder a minha salvação, por causa de filmes, perder minha salvação, por causa de livros que não vou edificar, perder a salvação. Poderia, aparentemente, não ter problema nenhum. Não tinha magia, não tinha violência, não tinha nada disso. Mas também não edificava. Não trazia nada pra vida espiritual. Aqui na Terra estamos só pra edificação. Na vida vindoura, na vida vindoura, teríamos várias outras coisas. A gente vai poder chegar pra Deus e falar assim, ó, meu plano é esse, claro, de acordo com toda a cultura celestial. Meu plano é esse, o que você acha? Posso ser desse jeito ou esse? A gente vai poder compartilhar os nossos planos com Deus lá. Mas aqui nessa Terra, nós estamos aqui apenas pra uma coisa, que é pra cumprir o plano dele de salvação. As coisas que Deus aconselha, são porque ele sabe o motivo. Então a gente tem que ouvir. Se a gente não ouvir, é aquela história. A gente vai se dar mal por escolha própria. Mas a gente ouve ele, quão coisas maravilhosas não nos aguardam. Nós fomos chamados pra sermos imitadores de Cristo. Ela tava lendo o livro Músicas de Influência na Vida Cristã. Na Vida do Cristã, da Ellen White. E ela falou que em certo lugar, os jovens estavam escutando músicas, se eu não me engano, até com letras santas, mas o ritmo não tinha nada que ver. E ela viu que os anjos do Senhor se afastavam. E quando os anjos do Senhor se afastam, são os outros anjos que vão chegar. E isso me tocou de uma forma tão pesada. Eu falei, Senhor, eu não quero afastar os teus anjos. Eu não quero estar desprotegida. Eu não quero ficar nesse não ter nada a ver, que Jesus vai salvar. Sabe? Então, por favor, vamos pensar. Vamos começar a pensar nessas coisas. Se os anjos vão estar conosco ou não. Se Jesus Cristo ia fazer essas coisas conosco ou não, se pudéssemos ver. Teve uma frase, que já até batido essa frase, mas é aquela frase do Em seu lugar, o que faria Jesus? Isso é muito real, na verdade. Em seu lugar, Jesus estaria ouvindo isso? Você consegue imaginar os anjos cantando isso no céu? Os anjos fazendo isso no céu? Você consegue imaginar ele lendo isso? Você consegue imaginar ele fazendo? Se não, até porque também não é pra você fazer. Então, criaturinhas, eu já expliquei porque eu vi criaturinhas, porque somos seres bem pequenininhos, num universo tão enorme, e fomos sim criados por um ser superior, por Deus. Então, foi isso. Eu espero realmente nunca passar nenhum tipo de arrogância nos meus vídeos, porque tudo isso que eu falo, eu ouvi primeiramente pra mim, e eu falo muitas vezes pra mim. Então, assim, eu quero fazer tudo com o máximo de carinho possível pra transmitir essa verdade, porque não dá mais pra ignorar, não dá mais pra fingir que não tá acontecendo, porque os sinais estão aí, as profecias já estão se cumprindo, Jesus tá chegando, e se eu não falar, eu vou ser réu de juízo. Se eu não falar essas coisas pra os outros escutarem, como um dia alguém falou pra mim e eu escutei, eu vou ser réu de juízo quando Jesus voltar. Ele vai chegar pra mim e falar, Carol, você não vai entrar na eternidade porque você não falou aquilo que você sabia, porque você foi conivente com aquilo, porque você aceitou, você ficou quieta quando viu que tava errado, e eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra você. Então, se eu ver aqui no meu quarto e falo sozinha pra uma câmera, é porque um dia eu ouvi isso, e eu realmente quero encontrar todo mundo na eternidade um dia. Porque como meu irmão fala, qualquer alma que se perder, qualquer almazinha que for, vai fazer uma falta eterna na eternidade. Sabe? Os ventos, as guerras, e Jesus já deveria ter chegado, Jesus já deveria ter voltado. Mas ele chega pro pai e fala assim, pai, espera mais um pouquinho, porque essas marcas que eu tenho nas minhas mãos, foram por causa daquelas pessoas que ainda não me enxergaram, que ainda não me viram. Espera mais um pouquinho, por favor. Pai, só mais um pochinho, pai. Eu preciso daquela alma pra mim, eu preciso daquela pessoa. E a gente ignora isso. E a gente não escuta a voz de Deus. Ele fez tanta coisa por nós, porque nós não podemos largar algumas coisinhas. Ele largou a sua glória. Ele largou de parecer... Ele largou a sua aparência. Ele nunca mais vai parecer com aquela glória que tinha antes. Ele vai ficar no corpo humano pra sempre. A gente não consegue largar uma música, não consegue largar um livro, um filme. Sabe? O sacrifício dele não foi só na cruz. Foi um sacrifício eterno. E ele olha pras mãos dele e fala, pai, espera mais um pouquinho, deixa aí agora. Espera mais um pouquinho só. Não solta os ventos ainda não. Eu preciso daquela alma ainda, eu preciso da Carol ainda, eu preciso dele, eu preciso dele. Espera. E ele tá esperando, mas o tempo tá acabando. Tem hora que não vai dar mais pra esperar. O pai, o filho e o Espírito Santo vão sofrer sim eternamente por isso. Aquelas pessoas, e eu espero muito que você não faça parte dessa falta eterna. Eu quero que faça parte do regozijo, é por isso que eu falo. Eu quero falar com todo carinho que eu tiver, porque foi como eu ouvi. A salvação é real, e a perdição também. Vamos fazer a nossa escolha hoje, porque nós somos jovens, somos teimosos. Com 100 anos ainda somos jovens aqui nessa Terra. O que é 100 anos em comparação à uma eternidade inteira? Jovens são teimosos, então tem essa teimosia pra pôr o pé firme e dizer eu vou seguir a Cristo, eu vou ir contra o mundo, e eu vou aguentar tudo o que tiver que aguentar, porque eu quero a coragem dos mártires na hora de morrer, se for preciso. Então agora sim, criaturinhas, dê uma curtida aí, comenta, vai ser maravilhoso, compartilha ideias, e compartilha então pra todos os seus amigos, porque essa palavra não pode ser silenciada. Enquanto a gente tem a liberdade de falar, a gente tem que falar, porque a porta da graça vai fechar um dia, e aí sim, não vai ter mais esperança. Tchau. 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 Tchau.